Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de novidade do BrasFute. Galera, tem uma nova atualização aí no BrasFute, né? Na Play Store. Acabou de lançar uma novidade aí, mano. Corrigindo várias coisas, né? No BrasFute, né? Como técnico, mano, sendo demitido por estadual quando não se classifica para a Liga ou para a Copa, né? Melhores de sempre dos artilheiros crachando o jogo, né? Assistência feita pela seleção não sendo contabilizada. Liga do Brasil, antes de iniciar, marcando cinco classificados para a fase de grupos sem ao menos ter campeão da Copa. Quando se tinha campeão da Copa, subia para seis indicados com classificação direta e outros pequenos bugs, né? Algumas correções também. Alguns clubes não vêm com alguns jogadores, né? Como caso, eu vou usar o exemplo do Santos, né, mano? O Santos não tem o Marinho no jogo, mas eles já consertaram isso. Eu acabei de ver, né? Eu atualizei o meu. O Marinho está presente agora no jogo, né? E alguns outros jogadores também que não estavam presentes. E algumas dessas correções só serão efetivas em novos saves. Ou seja, galera, vocês têm que começar o novo save para estar aparecendo a nova atualização, entendeu? Vocês começam o novo save lá, pá, bonitinho. Vai estar lá, vocês olham lá o que mudou, o que não mudou. Dá uma olhada lá no Santos, qualquer coisa, né? Se a atualização não chegou para você, se caso não chegar, você vai na Play Store, você abre as configurações do seu aparelho, vai na Play Store, tá ligado? Vai nas configurações do Google Play, né? Limpa o cache que provavelmente ele irá aparecer. Se não aparecer, recomendo que reinstale o jogo, tá ligado, galera? Se caso não aparecer, quando vocês limpar o cache, vocês reinstalam o jogo para ficar mais fácil, né? Que assim que vocês instalar de novo, o jogo volta ao normal, né? Atualiza, no caso. Caso você tenha burlado... Galera, isso é muito importante, hein? Caso você tenha burlado o processo de adquirir o prêmio, ou seja, usando o aplicativo para adquirir ao invés de comprar, a Google Play não te manda atualizações. E nesse caso, você precisa reinstalar o jogo. Não tem uma outra opção. Ou seja, galera, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que reinstalar o jogo. Caso vocês burlou, né? Vocês usarem outro tipo de método para ter o prêmio, né? Ativo no seu jogo, vocês vão ter que reinstalar. Ou seja, vocês perdem o save de vocês, vocês vão ter que estar instalando novamente o BrassFoot cada vez que tiver uma atualização, entendeu? E mais uma coisa, né? Lá no... No viciofutebolblogs.com.br Eles lançaram um patch aí do estadual do Acre, né, galera? Eu vou até deixar o link na descrição aí para vocês, para vocês estarem baixando, para deixar o seu BrassFoot melhor, né? Beleza? Tamo junto. Essa foi a informação. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para estar recebendo as notificações. Passem no nosso canal de parceiro. E valeu, galera. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau, tchau.